Muito nervosa. Eu era muito nova, eu era muito tímida quando eu passei no concurso. E eu tinha esquecido que eu ia ter que fazer audiência e que eu ia estar ali, não é? No púlpito mais alta do que as partes. E mais do que isso, eu me formei em 94. E a lei do Juizado Especial Criminal foi posterior a isso. Então eu não tinha estudado isso na faculdade. Eu fui estudar para o concurso, ou seja, eu não tinha toda aquela experiência. Qual foi a minha primeira audiência? Uma audiência de transação penal, que é uma audiência bastante simples, mas que para mim não era tão simples assim. Eu não tinha a mesma expertise do que em outros temas. Se fosse uma audiência que envolvesse, fazendo a pública licitação, que eu tinha trabalhado muito com aquilo, eu ia tirar de letra, embora o tema fosse mais complexo. Minha perna tremia tanto debaixo da mesa que eu achei que os advogados fossem a ouvir. Mas deu tudo certo.